Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha vida estava ali Numa balada estranha que eu fazia Nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Deu um bote certo pra me pensar Onde assinar pra passar Tudo pra você Pra me prometer Que nunca vai devolver Quando te beijei perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando te beijei perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Olha só Hoje alguém perguntou outra vez por você E eu sorri e menti e não consigo dizer E a gente perdeu o nosso laço de amor Nossa separação não me deixa dormir Os meus dias se vão, eu perdido aqui Enlouqueço ao pensar, não vai voltar Meus costumes são iguais Põe uma mesa pra nós dois Depois lembro, não te tenho mais No seu lugar a dor É difícil assimilar que eu te perdi Não vejo mais sentido sem você aqui Há pra respirar, chão pra caminhar Minha paz e o seu amor Olho pro portão, fere o coração Não te ver chegar, amor Há pra respirar, chão pra caminhar Minha paz e o seu amor Olho pro portão, fere o coração Não te ver chegar, amor Vamos falar de amor Só um beijo Um beijo Ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe o dia O inesperado Me traz este prazer E te ver de novo Andei a noite Alucinado Pintando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora Livrei O que por você Já passei Eu hoje liguei Cada vez No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora Lembrei O que por você Já passei Eu hoje liguei Quem fala a verdade Não merece castigo Na boca do povo Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira Me flertando Eu percebi Senti maldade É ser todinha Minha Você enganou Pois eu não sou Só de ficar Quero um namoro Mais sério Ou que não tenha mistério Sou egoísta Meu bem Mas que dois Amor não tem Se você for Com o meu sonho Mais que um lance Um romance Vou te levar Pra jantar E o meu amor Te apresentar Te envolver Nos meus braços Tornar um homem De fato Um cavaleiro Que entrega Uma rosa Pra dama Depois do amor Espere o café Bem na cama Não se assuste Pois eu te avisei Ao invés de você Procurar pelo homem Perfeito Fui eu que te achei Te envolver Nos meus braços Um cavaleiro Que entrega Uma rosa Pra dama Depois do amor Não se assuste Pois eu te avisei Ao invés de você Procurar pelo homem Perfeito Fui eu que te achei Fui eu que te achei Eu te avisei Mas eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei